Olá, bom dia investidores, bom dia trades. Bom, o mercado abriu aí no dia 7 de fevereiro de 2012. Abriu com um gapzinho de baixo e nós estamos aqui atentos para operações. Para operações eu passo aqui, ok pessoal? Então bom dia e bom trades a todos. Bom pessoal, o mercado aí resolveu dar uma subida aí. Existia um indicativo de venda, mas foi cancelado. Uma venda abaixo dos 64.750, mas agora nós estamos 65.230. Então, por enquanto nada de venda, ok pessoal? Bom pessoal, o mercado aí subiu aí. 600 pontinhos aí brincando. Algumas notícias aí envolvendo o mercado. Mas infelizmente nós não pegamos esse movimento de alta. Então, vamos aguardar, se tiver alguma entrada. Bom pessoal, o mercado aí é indeciso, mas querendo subir agora. Vamos tentar fazer uma comprinha aí em cima dos 65.600. Ok? 60.620 a gente entra aí em uma possível compra. Vai testar o topo lá, se romper aí, nosso trade vai ter um sucesso. Se não, não é capaz de a gente ficar aí o dia todo. Bom pessoal, então possível trade aí no rompimento 65.610. Então, rompimento 65.610, teremos uma compra. Não aguardo pessoal. Olha aí pessoal, bem próximo a nossa entrada aí. Bateu 610. Rompendo 610 nós temos nossa compra aí. Atenção aí. Foi lá, rompeu. Os 610. Bateu em 670. Voltou um pouco aí, mas estamos no trade. O stop fica em 65, 150. Então, o stop. Está lá no fundo. Vamos ver aí o que acontece no mercado. Bom pessoal, o trade está andando aí. Já, sem pontinhos aí, mas ficar atentos aí para não tomar viola e nada. Ok pessoal. Para ver, deixar aí ver o que acontece, mas... Atentos aí se voltar. Tentar sair no 0 a 0 aí. Vou encortar o stop. Bom pessoal, agora o stop fica no break even. Que seria o stop no 0 a 0. Ok. Então aí o índice disparou aí. A gente está comprado em 620. Então, de 600. Já estamos aí com 160. 150 pontos. A gente traz o stop pro break even. Ok. Bom pessoal, está segurando aí. A gente fez um... Fez um topinho lá em... 865. É possível que... Para quem quiser otimizar o trade, dá para sair aí com... Com 200 pontinhos. Ok pessoal. Mas o stop correto seria no 0 a 0. Bom, quem encerrou o trade... Encerrar aí com 200 pontos de gain. Então... Saída aí em 65, 820. Acabou de bater aí. Certo? Dando na saída aí. Que já é... Eu já encerrei minha posição já. Já tem um tempinho. Não começou a cair. Então... O trade aí deu 200 pontinhos aí. Bom pessoal, o mercado hoje não... Nosso setup não dá mais nenhum trade. Então eu vou encerrando aqui. 4,5 agora. Então agradeço a todos. Tivemos aí um dia com 200 pontinhos. Ok. Obrigado a todos. E até amanhã.